Alô pessoal, olha eu aí de novo, mais uma vez. Estamos aqui numa pracinha característica aqui, as casinhas, aqui em Southampton, em frente à igreja St. Michael Church. St. Michael Church. Aí nós estamos aqui dando um passeio, essa parte aqui é a parte antiga da cidade, a parte onde tem os museus, o museu marítimo, e onde tem os chamados Walls of Southampton, que é uma parte antiga da cidade, onde tem os muros, né? E olha aí as ruazinhas aqui, bem características, essas casinhas, né? Todas nesse estilo aí que vocês podem ver, uma ruazinha calma. Hoje é sábado, sábado à tarde, então não está com muito movimento, né? E vamos descer a rua aí para ir conhecer o museu do Titanic agora. E em uma hora da tarde eu tenho que retornar para o Batente novamente, né? E aí mais uma visão aí da rua, né? Uma rua bem característica aqui, com essas casinhas, tudo bem tranquilo. E aí vamos fazer o trajeto aí para conhecer o Titanic Musician, e depois retornar ao trabalho. Isso aí, valeu! E aí